Olá vloguinho, hoje é terça-feira e eu estou iniciando o vlog hoje porque eu finalizei o de semana passada na segunda Ele saiu atipicamente na segunda e gente, estou muito feliz já nesta manhã de terça-feira Primeira coisa, lembra daquela treta da internet da semana passada? Deu certo e a gente vai cancelar a internet que a gente pegou por impulso por ser a segunda opção Porque a gente conseguiu com a primeira opção, então eu já vou aproveitar pra falar delas aqui pra vocês É a internet contato, ela era de Araranguá, aqui em Santa Catarina, mas ela atende várias cidades da região E ela é a melhor internet da região, sério gente, estou falando assim de coração mesmo, não é publi nem nada Ela é realmente muito boa, tem o melhor upload, enfim, ela é maravilhosa E temos outra coisa que aconteceu, que eu vou mostrar agora pra vocês O Nexter mijou pela primeira vez aqui no apartamento e ele mijou certo no tapetinho dele, né filho? Vem cá, você mijou certo, meu amor Essa carinha aqui eu não aguento Gente, hoje é dia dos namorados e eu nem falei disso quando eu comecei o vlog Mas enfim, eu e o Matheus estamos indo comemorar aonde? Jogando o vôleizinho maroto Vôleizinho maroto, estamos aqui buscando a Pâmela E vamos levar este menino aqui, ó A Pâmela já está ali vindo, já está rindo Porque ela sabe que eu vou chamar ela de nojenta Minha, é pra falar desce quando estiver perto, não é? Ai, é porque está uma loucura essa cidade Vocês viram que ela já entra no carro Ah, essa não entra reclamando na sua E depois ainda reclama que eu chamo de nojenta Tá? Em pleno vlog Mas é isso, gente A cidade está um carro, as pessoas estão pegando fila E a gente está simplesmente indo para o vôlei Porque, né? Se for para pegar fila para comer, a gente come em casa E come mais rápido, né? Se isso já está lógico, é isso Oi, gente, hoje já é quarta-feira E eu estou aqui na clínica com a Mari Eu estou na clínica integrada São José Ela é aqui em Tubarão E a Mari trabalha aqui E como vocês sabem, eu estou fazendo reeducação alimentar Estou naquelas, né? Agora com a mudança eu estou muito estressada Eu vim aqui fazer drenagem E a Mari vai explicar para vocês o que é, na verdade Então, o que a gente está fazendo na Bel É um método para redução de medidas E também de gordura A gente está trabalhando bem localizado Na região do abdômen Com um mix aí de cosméticos E drenagem linfática Gente, eu fico um pouco assustada toda a vida Porque a gente se pesa antes Aí ela faz o método todo Todos os negócios, tudo E quando eu me peço de novo Eu fico, tipo Eu tenho muito líquido E é muito, muito bom Eu fico fazendo xixi agora a tarde inteira E isso, eu sinto bastante diferença E é isso que eu quero proporcionar para vocês Como eu falei É mudar mesmo o estilo de vida, sabe? Para ter uma coisa mais saudável E também para ter hábitos diferentes E eu acho que vale muito a pena fazer drenagem Porque, nossa, eu estou descobrindo outro mundo Que eu nunca tinha feito Então agora eu estou descobrindo outro mundo mesmo A Mari bem sabe E, enfim, recomendo a todo mundo Quem quiser vir aqui na clínica São José A Mari atende todos os dias, né Mari? Todos os dias da semana Na parte da tarde e à noite Gente, chegou esse negocinho aqui Que é um porta-copo, né? Nada mais é do que um porta-copo Do braço do sofá Que tem também um porta-controle Ou celular Ou o que você quiser colocar Eu acho tão legal Porque eu sempre quis ter E, sei lá, sabe? Parece uma coisa tão, tão, tão pequena Mas eu estou muito feliz Por ter isso agora Sabe aquela frase Que as pessoas falam De celebrar as pequenas vitórias do dia Ou os pequenos momentos de felicidade? Então, eu estou muito nessa vibe É isto Celebrem seus pequenos momentos de vitória E isso pode variar muito Pode ser você Simplesmente levantando da cama E encarando mais um dia Até alguma conquista maior Depende muito do ponto de vista Nesse momento Eu e o Matheus Vamos ver A primeira secada de roupa Que a gente fez nessa máquina Espero que ainda esteja As roupas Ai, está com a trava ainda Não dá para abrir Não, amor Não dá para abrir ainda Depende da trava Temoso Aqui a moça do vídeo que eu vi Ela desligou Nossa Meu Deus Está cheirosinha ainda Não é possível Isso daqui é magia top, Rogerinho Gente, funciona mesmo Gente, o Matheus montou a mesa dele Então aqui no meu escritório Minha mesinha ficou novamente Para mim E coragem Para eu simplesmente Arrumar tudo isso aqui Nem o Dexter quer saber Você vai ajudar a mamãe? Está foda Não está sendo fácil Ontem eu gravei um vídeo Postei no mesmo dia Ele foi sobre criminologia Vocês não tem noção De quanto tempo Eu estou programando esse vídeo Eu ia fazer uma live Mas eu achei melhor Fazer vídeo por hora Talvez eu faça a live Eu não sei A minha unha, gente Está num estado Que a gente, né Tem um pouco de pena assim Mas eu não estou Tendo tempo nenhum De ir para manicure Eu fazer as unhas Eu mesma Primeiro porque não tenho coordenação motora Segundo porque Meus esmaltes não estão aqui Estão lá na casa da minha mãe Eu estou gravando com o Sutiã Aparecendo ao meu lado Não sei se vocês perceberam Eu não vou cortar essa parte Sinceramente Porque eu acho isso Bem a cara de vlog Mesmo bem coisa que acontecem na minha vida Eu estou tendo um monte de coisa Para fazer aqui no apartamento Tipo alguns reparos pequenininhos Mas que levam tempo E são chatos E sei lá E hoje é sexta-feira Já teve copa nessa semana Teve muita copa Eu simplesmente me esqueci De gravar por tempo mesmo Ou porque eu me esqueci real Vocês viram que eu fui na esteticista E eu estou muito feliz De fazer essa parceria com ela E mostrar aqui para vocês Como está sendo É muito, muito bom Fazer a drenagem Porque eu fico o dia inteiro Fazendo xixi E eu tenho muita dificuldade De ir no banheiro Tanto fazer xixi Quanto fazer o famigerado cocô A copa neste momento É uma prioridade Gente, o Hexa já é real E eu sei que vão ter pessoas Comentando tipo Meu Deus, Bel Como você consegue ler tanto Ter a cabeça tão aberta Mesmo assim gostar da copa do mundo Que é um pão em circo Que o governo está uma merda O país está acabando E você comemorando a copa do mundo Pelo amor de Deus É exatamente este o motivo Pelo qual eu gosto de copa do mundo Para esquecer das merdas deste país Para esquecer deste governo lixo Que está no poder Ai gente, sabe Para com esses discursos moralistas Para encher o saco das outras pessoas Acabei de voltar na casa da minha mãe Eu fui lá ver o jogo da copa Estou aqui toda copada Como vocês sabem, provavelmente Foi empate Não aconteceu nada demais Eu só estou arrumando as coisas aqui No apartamento ainda Como vocês podem ver Ainda tem muita coisa para arrumar A gente está sem armário Porque vamos comprar um novo O Dexter está toda seleção canarinho aqui Olha só Oi, filho Eu fiquei muito feliz durante a copa Porque... Durante o jogo da copa Porque quem fez o primeiro gol Foi o Coutinho Amo o Coutinho Desde quando ele jogava no Vasco Ele era bem novinho Outras coisas Está muito frio aqui Muito, muito, muito frio E eu acho que Essa semana agora Não vai ter vloguinho E na próxima semana No lugar do vloguinho Eu vou botar a turpe do apartamento aqui E porque eu tenho muita, muita coisa para fazer E eu não quero deixar assim Um vloguinho com dois, três dias E o resto dos dias eu esqueço Ou não tenho tempo Eu ando com muita preguiça De alguns conteúdos do YouTube Toda vez que eu tento mudar alguma coisa No meu conteúdo e tal Eu acabo um tempo depois Me estressando de novo Uma longa história Mas teve um vloguinho até que eu falei Sobre isso E sobre criação de conteúdo Aqui no YouTube E como as pessoas muitas vezes Não percebem Que elas se inspiram Até demais num canal só E eu sempre tomo muito cuidado com isso Enfim, gente Eu sempre tenho essas crises de Oh meu Deus Preciso mudar um pouco meu conteúdo E enfim É normal Super normal Até quem tem canal Provavelmente vai me entender O que mais eu tenho para falar para vocês Eu comecei a ver The Starcase E muita gente está me mandando fazer vídeo sobre Eu não sei se eu vou fazer vídeo sobre Estou muito no começo ainda do seriado Mas se eu gostar Se eu continuar gostando Estou gostando bastante Eu faço Agora como é domingo Finalzinho de domingo Eu vou editar esse vloguinho E vou ler depois Provavelmente Ou jogar Não sei ainda o que eu vou fazer depois Ah, tem outra coisa Que eu quero falar para vocês também Ainda é muito cedo para falar o que Ou como Ou dar mais detalhes Mas eu acho que Teremos um novo morador Aqui Neste apartamento Que vos habita Que vos fala Enfim Eu não vou falar mais nada Só vou deixar no ar mesmo Não se esqueça de deixar o seu joinha Se você gostou E eu queria pedir para vocês Me deixarem aqui nos comentários Dicas Do que vocês querem ver no canal Eu estou fazendo Uma reformulação do cronograma E eu queria muito Muito, muito saber Porque eu estou empolgadíssima Para gravar aqui Com estúdio novo Tudo novo E a opinião de vocês É a que mais me importa É óbvio Deixem aí nos comentários O que vocês gostariam de ver Neste canalzinho Eu vejo vocês no vídeo que vem Obrigada por ter assistido até aqui Não se esqueça do seu joinha Que é importantíssimo para mim E é isto Copô Mas não muito Um beijo Tchau 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 Tchau.